Somos maiores que isso tudo Bem maiores que isso tudo Somos maiores que isso tudo Então, eu conheci a Lagoa, foi pela internet Um dia, sei lá, apareceu Eu comecei a ouvir o som, curti pra caramba Achei uma vibe incrível E virei muito fã mesmo Muito, muito, muito Eu conheço o som dos caras já tem um ano mais ou menos E eu acho a vibe muito boa E o som dos caras é muito doido, velho São várias referências, pragas Os caras são muito fodas Durante muito tempo o BH Não teve uma banda igual a Bruta Tena agora Trazendo um público de todos os tipos De todas as idades Toda vez que a gente volta do rolê A gente escuta Lagum Tipo assim, todas as músicas do Lagoa A gente sai pela cidade dirigindo o escritório Lagum É muito prazeroso pra mim estar aqui no meio dessa galera Que eu sou fã pra caralho da banda Já tem um tempasso Já toquei com esse trem aqui Já fiz bagunça demais Eu, cara, sério Estou de parabéns Muito foda Valeu Tamo junto, caralho BH E eu vou chorar, se tenta me perder A luta de quando que não seja o meu bom você A gente batalhou muitos anos pra tentar chegar num meio termo ou num gênero que descrevesse a nossa música E a gente chegou à conclusão de que não vale a pena tentar colocar numa gaveta Aqui cada um escuta o som que gosta E essa mistura no estúdio é o que faz acontecer Tem música que tem samba, tem música que tem reggae Tem música que tem um pouco de rock'n'roll Eu acho que essa liberdade é não ter regra Por isso que é difícil pegar um gênero e falar Ah, Lagum é tal coisa Todo dia a mesma coisa Eu encasada Dez Nove e meio Ser feliz, tá tudo bem Eu espero um belo dia eu estar fazendo nada E a música simplesmente vem de presente na minha cabeça E eu faço ela Véi, nunca mais do que dez minutos eu demoro pra fazer uma música Nunca mais Porque passou de dez minutos ou passou de um dia pro outro O processo já é forçado Eu acredito que quando a música vem Ela tem que ser feita ali naquele momento Você pega tudo daquela inspiração que tá ali no momento Porque se você faz mais que aquilo fica forçado Então a naturalidade vem do seu livro Pensamento contra sentimento Só pra contraria Só pra contraria Tipo assim, a energia mais violenta que eu tinha sentido na vida em um show foi no planeta Brasil, saca? E aí depois de lá eu tenho sentido, tipo assim, sei lá, parece que aquela energia desencadeou... Outras energias fortes, saca? Não sei se é a mesma força, mas fortes também, né, que dá pra dar um arrepio assim na pele A melhor parte do planeta Brasil foi antes do show Que a galera começou a cantar E eu não esperava Verdade A porcaro! A porcaro! A porcaro! A porcaro! E aquilo lá que deu vuxo E lá deu um... Um super saiatinho Pra galera Vai fazer o show E eu não valho nada Todo mundo dá mão pro outro E eu não valho nada Tá maravilhoso pra nerdar, só vocês! Chegou a hora da Paula, quer casar comigo? A gente deu uma amadurecida louca, não sei porquê Mas todos os shows a galera começou a participar muito mais Começou a ficar muito mais insana Tipo assim, a energia depois do Planeta Brasil Acho que mudou assim a banda Uma tatuagem da lagoa, só vai ter tatuagem da lagoa Com o resto da minha vida Passou, pachicão, pachicão Vai Zani, vai Zani Jorge, Jorge Uma coisa doida também que a gente fez Foi correr aí três estados no final de semana Sexta, sábado e domingo A gente passou por Uberlândia, Minas Gerais Depois Brasília, o estado do Distrito Federal Em Goiânia, Goiás Eu nunca estive Eu nunca estive E eu que nunca fui exemplo de calma Agora eu tô bem melhor Se for, fica na minha memória E assim eu sigo só E a gente se vê por aí Quem sabe E a gente se vê por aí O show foi bom pra caralho Que energia sinistra A galera vibrou Aí eu parei pra refletir Tipo assim, no estágio que a gente tava Que a nossa equipe tá bem estruturada Que a nossa base de fãs tá bem forte E aí eu refleti Tipo assim, todo mundo que a gente vem acumulando Tanto na equipe quanto a fanbase São pessoas do bem Que a gente sente isso E eu tô muito confortável desse jeito que tá E se tem uma coisa que eu quero pro futuro É que somente, tipo, nada interfira, saca? Mãe, você tá vendo isso aqui? Eu vou apresentar pra todo mundo Lá em casa, nem pensei Nossa, só alegria Eu gostaria de finalizar esse documentário Dizendo que eu sou muito feliz em fazer isso que a gente faz E é tipo É uma doideira poder conquistar Novas coisas a cada dia E isso me mantém realizado E com muita vontade de viver sempre Porque tá sempre acontecendo coisa nova Então, muito obrigado a todo mundo Por fazer isso acontecer Valeu Valeu Tchau 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 Conseguiu? 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 Tchau 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 Tchau